O 89 é a Rádio Rock, eu sou a Júlia e a gente tá aqui com o Matuto, a banda que venceu o concurso de bandas do João Rock 2024. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como que tá as suas expectativas pro show? Tamo com a expectativa muito alta, né, mil graus, né, poder tá presente hoje no João Rock, né, no palco principal, né, um dos palcos principais. Então pra nós vai ser um prazer, uma honra, tamo muito animado. E como que você tá, como que foi a sua reação quando você ganhou o concurso de banda? Ah, a gente ficou muito feliz, né, o concurso de bandas passa por mais de 540 bandas, né, desde a sua inscrição até a sua primeira fase, segunda fase, terceira fase. E quando a gente ficou na final e conseguiu, né, chegar até o João Rock junto com a banda Cause, a gente ficou muito feliz, né, de poder vir as duas bandas se apresentarem. Achei muito massa o festival poder proporcionar isso também, né, de trazer as duas bandas. Então a gente ficou muito feliz, é uma felicidade enorme, né, poder tá aqui hoje. E como que foi o processo de você escolher quais músicas que você vai cantar hoje? Ah, foi um processo bem doloroso, porque a gente tem apenas 30 minutos e o Matuto, que sou eu, né, Matuto S.A., tá preparando um novo álbum pra sair agora em outubro de 2024. Então esse repertório conta com músicas já lançadas, singles já lançados e músicas inéditas que ainda não saíram. Então quem tiver no João Rock hoje vai poder ver músicas que ainda não saíram, inéditas, né, do Matuto. E algumas músicas que já foram lançadas, então a gente definiu dessa forma. Algumas que já lançamos e outras que ainda vamos lançar. E sobre esse novo álbum que vocês vão lançar, conta pra gente do processo e das suas expectativas. É um álbum de regional beat. O regional beat é a mistura da música caipira, do universo caipira, da moda de viola com rap, com reggae, com vertentes de jazz, vertentes de funk. Então é uma sonoridade inédita que a gente tá propondo e a gente tá com uma expectativa muito grande, né, pra ver como que as pessoas vão reagir a isso. Eu já lancei um single chamado Caipira System, que a gente mistura a viola caipira com reggae, com rap, terra vermelha, que mistura também a viola com rap. E o nosso álbum vai vir nessa linhagem. E a gente tá chamando esse novo movimento de regional beat. Então espero que as pessoas gostem. E a gente tá aqui, daqui a pouco você vai subir no palco. O que que não pode faltar na sua preparação pra subir no palco e fazer um show? Ah, muita água, né, se hidratar. Hoje em Ribeirão Preto tá fazendo muito calor. Algumas frutas. A família toda reunida junto comigo, né, eu costumo dizer que a gente nunca anda sozinho. Então tem minha banda que me acompanha, tem toda a equipe que me acompanha. Tem as pessoas de Franca, que eu represento Franca, né, sou de lá, cultura hip hop de Franca. Tá todo mundo junto. Então acho que essa união, né, esse compartilhamento de emoções e de expectativas é o que a gente precisa ter pra subir lá fortalecido, né. Então a gente tá muito bem hoje. E você já realizou um sonho que foi ganhar o concurso de bandas. Quais são os próximos sonhos pra realizar? Ah, eu acho que a gente conseguir trabalhar e viver de música no Brasil, né. Acho que isso é muito difícil hoje. Conseguir isso é um sonho realizado. A gente tá na luta, a gente tá trabalhando pra isso, né. E por último, se você fosse deixar um recado pras outras bandas independentes que querem um dia chegar aqui também, com o que que você diria? Eu diria pra não focar tanto no mercado e focar mais no que você sabe fazer, no que você ama fazer. E fazer de coração. Música tem que ser feita de coração. A gente vive um período onde a gente tá muito contaminado, eu diria, por questões de padrões musicais, de tempo de música, de estilos musicais. Eu acho que é importante, sim, um artista independente se ligar no mercado. Eu não tô falando isso. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer a música de coração. A gente fazer de verdade. A gente propor algo que é realmente nosso. Que isso vai se tornar algo único. Que cada pessoa é única. E isso vai se tornar um diferencial também nesse mar de lançamentos que a gente vê direto. Então é fazer de coração, fazer com respeito, levar a sério a música, que não é brincadeira. Encarar como um trabalho de verdade. E ir atrás dos seus sonhos, correr atrás. Que a gente já vai realizando eles no caminho, né. Então acho que é isso. Perfeito. Muito legal. Muito obrigada. E ótimo show pra vocês. Valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.